Oi, sejam muito bem vindos no canal para quem ainda não me conhecia e caiu de paraquedas por aqui Eu sou a Joyce e hoje eu estou aqui com a Gabi Silveira no estúdio Jelly Martinelli em Capão da Canoa E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre peles oleosas, a Gabi vai nos contar aí o que ela faz Os tratamentos que ela faz aqui no estúdio para tratar aí o pessoal da pele oleosa Que são as pessoas que mais te procuram por aqui, né Gabi? Sim, prazer A procura maior é a pele oleosa, por quê? Porque ela precisa de um tratamento específico, né Joyce? E muita gente trata de uma maneira errada e acaba piorando a situação Então a gente aqui trabalha com tratamento na estética e com a cliente em casa também Porque precisa ter esse acompanhamento caseiro que a gente chama, né? Entre uma sessão e outra para poder ter um resultado bem maior, né? Claro, até porque a gente estava conversando antes, eu e a Gabi E uma das coisas que as pessoas mais me perguntam aqui nos vídeos e mais falam, né Gabi? Também para ti, os teus clientes, é que o pessoal que tem pele muito oleosa Eles querem remover, remover, remover aquela oleosidade assim, enlouquecidamente, né? O que acontece, Joyce? Nosso corpo tem uma defesa Tudo que a gente retira dele, né? Ele entende que tem que repor de novo Então se a gente vai lá, lava o rosto muito seguidamente Ele vai entender que aquela oleosidade que foi tirada precisa ser reposta, né? Precisa repor de novo, então fica aquele efeito Eu lavo, volto oleoso, eu lavo, volto oleoso Então a gente precisa trabalhar tirando essa ideia da cabeça das pessoas De que lavar o rosto diariamente várias vezes vai tirar a oleosidade E essa coisa também de usar saborentes muito abrasivos também, né? É uma esfoliação toda hora Porque eu sei que, para quem tem pele oleosa também Eles gostam muito de usar o saborente esfoliante Ele é bacana, mas não nessa quantidade, nessa proporção que as pessoas utilizam, né? Ele tem até uma, a gente chama, uma quantidade maior de vezes que eu posso usar na minha pele oleosa Do que eu não posso numa pele seca, né? Então o uso abusivo de produtos certamente vai te trazer o efeito rebote Ou vai te trazer sem efeito Porque usar demais, em excesso, não vai te trazer resultado, né? Tá, só para eu explicar aqui, para quem não conhece o efeito rebote é o seguinte Eu tenho sebo na minha pele e aí eu removo ele excessivamente A tua pele, como a Gabi estava explicando Ela entende que precisa reproduzir, né, Gabi? Produzir mais sebo, é isso, né? É isso, tudo que a gente retira do nosso corpo ele entende que precisa repor E a oleosidade é... Nossa pele é o órgão maior que a gente tem, né? E ele é o primeiro a aparecer aqui Os problemas que a gente tem interno, né? Então a oleosidade, ela é um assunto que a gente precisa lidar Trabalhar com produtos certos para poder obter um resultado bom Então agora a Gabi vai contar um pouquinho para a gente dos procedimentos, né? Gabi, que tu utiliza aqui, que tu trata aí o pessoal que tem pele oleosa E deixa todo mundo feliz e parceiro, né? O que que acontece? Nosso procedimento aqui no salão, a gente tem, né? Trabalha com uma linha específica para cada tipo de pele E a pele oleosa a gente trabalha muito com a agiloterapia Que é as famosas argilas, as cores Cada cor é para um tipo de pele, para um tipo de tratamento E a gente trabalha muito com a argila verde Eu chamo de coringa, né? Porque ela pode ser usada tanto aqui na estética como fazer em casa Entre uma sessão e outra Porque não tem mistério, né? E pode ser aquela argila mesmo que o pessoal compra Nas lojas de produtos naturais, aquele saquinho Isso é muito barato Qualquer um pode ter porque vem uma quantidade boa E a gente usa só um pouquinho, né? Para passar, não precisa botar muito A gente tem que trabalhar com uma quantidade certa, né? E aí trabalha em casa A gente trabalha aqui também e obtém um resultado melhor A argila, ela não tem conta e indicação, né? Eu vou deixar linkado aqui no cantinho para vocês Lá no cantinho, lá da Gabi Fica linkado para vocês o vídeo que eu ensino a fazer A máscara de argila verde Que é específica para peles oleosas E é muito bacana, né, Gabi? Isso Para continuar esse tratamento em casa, né? E a pele oleosa, ela traz as acnes, né? São as inflamações que ninguém gosta, né? Então uma pele tratada, bem cuidada Ela evita esse tipo de inflamação, né? Então, se eu tenho uma pele oleosa Que já tem acne, a argila verde Me ajuda nesses dois sentidos Eu consigo, né? Tirar a oleosidade e ao mesmo tempo cicatrizar Com argila verde Isso que é interessante Sim, ela é muito cicatrizante, né? Ela é maravilhosa Ela é incrível mesmo A Gabi também faz procedimentos aqui Que a gente vai falar num próximo vídeo Para vocês De retirada das acnes, tá? E dos cravos também, né? Comedões que o pessoal não conhece muito assim Mas o pessoal que trabalha com estética Já conhece dessa maneira Então a gente vai conversar com vocês Num próximo vídeo Sobre a retirada dos cravos Das acnes Para que vocês saibam assim O que a Gabi aconselha Que as pessoas que sofrem desse problema façam Nos conta mais um pouquinho, Gabi A pessoa vem aqui E vai fazer um tratamento de limpeza de pele Aí tu já limpa a pele da pessoa Já faz a aplicação da máscara também Conta um pouquinho mais assim sobre isso O que acontece, Joyce? A limpeza de pele Ela não é um procedimento de cílios Procedimento de sobrancelha Que eu saio da estética E a pessoa já olha Onde tu fez? A limpeza de pele eu digo que é pra nós mesmo Que é o vestimento, né? A longa durabilidade Lá adiante a gente vai ver os benefícios Da gente ter cuidado da nossa pele hoje Então o que a gente fala pra cliente? Cuida da pele hoje Procetor solar é muito importante Porque lá na frente tu vai ver o benefício Entende? Então hoje uma base bem boa Cobra a nossa pele Então a gente não precisa, né? Ser elogiado pela nossa pele Mas é óbvio Imagina Recebeu elogio pela tua pele? Hoje em dia é muito raro isso É verdade É muito raro Tu recebe elogio pelo teu batom Pela tua base Pelo cílios Pelo cílios Pelo cílios Pelo cílios Mas e a tua pele? Né? Ela fica escondidinha ali atrás De tudo que é tipo de cosméticos E acaba sendo a última a ser cuidada E lá na frente ela vai ser a primeira a ser notada É verdade E esses tratamentos também Eles previnem muito, né? Gabi, o aparecimento de rugas De linhas de expressão O que que acontece? Uma pele hidratada Digamos, eu tenho uma pele seca Se eu não hidrato ela O que que acontece? Ela racha e cria rugas Né? Sim Então se eu tenho uma pele hidratada Uma pele com equilíbrio certinho Do meu pH, óleo, água Eu vou ter uma pele lubrificada Digamos, hidratada Brilhosa Luminosa Luminosa Por mais tempo E eu não vou ter as rugas, né? Todo mundo vai ter ruga um dia Mas vai demorar um pouquinho mais Pra chegar Porque eu tenho uma pele hidratada, né? E o pessoal da pele oleosa também deve hidratar, né? Muito, muito O que que acontece? Hoje tem gente que não gosta de usar Profitur solar Hidratante Creme Que já tem a pele oleosa Ai, mas deixa a minha pele muito mais oleosa Tem produtos de toque seco, né? Produtos específicos pra pele oleosa Principalmente em gel Eu tenho várias dicas aqui no canal também Que eu tô trazendo Nas dicas minutos Tô aproveitando aqui o gancho Pra já explicar pra vocês A gente tem várias dicas aqui Específicas pra peles oleosas Eu vou pegar algumas aqui com a Gabi também Pra gente trazer umas dicas bem bacanas aqui Pra vocês utilizarem Porque a pele oleosa, gente Assim como a pele seca Ela precisa de hidratação E as pessoas por causa da oleosidade Não entendem muitas vezes isso E acabam não hidratando, né? Exatamente pelo que a Gabi tava dizendo Que o pessoal, como escorre o óleo Muito facilmente no rosto Elas acham que isso é uma hidratação E não é A água também é muito fundamental, né? A Gabi muito Pra todas as peles Eu ouvi muito as pessoas me perguntarem Ah, eu lavo meu rosto com água mais quente E eu sinto que ela fica seca na hora É óbvio que ela vai ficar seca Porque naquele momento a gente retirou, né? A oleosidade Claro Mas logo a minha pele já vai entender Que eu tenho que botar o dobro de oleosidade Então é isso que dá o efeito rebote Que dá o efeito contrário Que a gente chama, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já faz o seguinte Então se tu gosta desse tipo de vídeo Se ficou com alguma curiosidade Sobre tratamentos estéticos Pra pele oleosa Já deixa aqui abaixo nos comentários O que que tu gostaria de saber Que daí a Gabi volta aqui no canal Pra nos trazer essas dicas pra vocês Se tu gosta desse tipo de vídeo Já sabe Deixa teu like registrado E nós estamos aqui, gente Com gorrinhas de Papai Noel Porque nós estamos no nosso especial de Natal Então a gente deixa uma playlist completa também Aqui no vídeo Pra que vocês possam acompanhar Todos os nossos 31 dias De vídeos que está rolando aqui No mês de dezembro Lembra de te inscrever no canal Se tu caiu de paraquedas Ou de asa deltas por aqui Lembra de te inscrever no canal Ativa o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos Que rolam por aqui E se tu conhece alguém Que tem pele oleosa Precisa fazer um tratamento bacana Tu já sabe Aqui abaixo no box de descrição Fica todos os links Do estúdio de Edi Martinelli Da Gabi Silveira Pra que vocês possam entrar em contato Direto com a Gabi Inclusive o WhatsApp Se a Gabi liberar A gente já põe aqui abaixo No box de informações E compartilha aí Nas tuas redes sociais E no teu WhatsApp Pra ajudar realmente O pessoal que precisa assistir Esse vídeo Vamos mandar um beijo Juntas Gabi Um super beijo Fiquem com Deus Muito obrigada Por terem assistido E por estarem aqui Comigo e com a Gabi No estúdio de Edi Martinelli E até o próximo vídeo Do nosso especial de Natal Tchau 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 Tchau